Cien Series. Um conteúdo, um cientista, uma visão. Diga-nos quem é e o que faz. Olá, o meu nome é Nuno Rodrigues. A minha área de formação superior é Educação Física e o Desporto e sou atualmente o coordenador do Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve. É com muito gosto que deixo aqui o meu testemunho sobre a nova exposição permanente do Centro de Ciência Viva do Algarve intitulada Saber Mais, Comer Bem, Andar Melhor. Que ligação tem a sua investigação com o conceito apresentado pelo Centro de Ciência Viva do Algarve? Antes de responder a esta questão, importa fazer um ponto prévio à mesma. O trabalho que desempenho no meu dia-a-dia não é de investigação. Sou um operacional da área da gestão desportiva e esporadicamente realizo também investigação, estando neste momento associado ao Centro de Investigação para as questões de turismo, sustentabilidade e bem-estar da Universidade do Algarve, denominado Cinturos. As temáticas de base das minhas investigações centram-se sempre nas relações entre a prática de atividade física, com os estilos de vida, a saúde física e mental e diferentes construtos de bem-estar. Estas problemáticas focam-se exatamente na importância da prática de atividade física regular e da adoção de escolhas alimentares mais saudáveis e equilibradas para a saúde e bem-estar de qualquer pessoa, de qualquer escala etária, o que entronca nos objetivos principais desta nova disposição permanente do Centro de Ciência Viva do Algarve. Como relaciona a sua investigação com a sociedade? Hoje sabemos que o sedentarismo representa um elevado encargo financeiro para os serviços de saúde, com tendência crescente, cada vez mais preocupante, nos países mais desenvolvidos. A ideia generalizada daqui a prática de atividade física regular representa um pilar fundamental para um melhor desenvolvimento físico, mental e social, premissas para um bem-estar geral, resulta da relação consistente e positiva entre a prática de atividade física e o bem-estar. Isto justifica que se procurem encontrar estratégias efetivas de intervenção que incrementem os níveis de atividade física regular em todos os segmentos proporcionais, pois o desafio parece iminente e de escala global. Como isto também mente, a nossa mais recente investigação relacionou-se com a construção, definição e operacionalização, aplicação de um programa de iniciação à prática de atividade física que denominamos de PIPAF, dirigida a adultos sedentários. A relação desta situação com a sociedade pode ser diversa, desde a replicação deste programa em qualquer outro local, com o principal objetivo de combater a inactividade física, o sedentarismo, como a consciencialização das pessoas de qualquer idade que nunca é tarde para iniciarem uma prática de atividade física e, através disso, usufruírem de uma série de benefícios e contributos positivos para a sua saúde física e psicológica, e levando também, por essa via, os seus níveis de bem-estar. De que forma a crise Covid-19 afetou ou irá afetar a investigação na sua área? Bem, para responder a essa questão, teremos que dividir a resposta sobre dois pontos de vista diferentes. Em relação ao primeiro, na nossa investigação, impossibilitamos a operacionalização da segunda edição do programa de iniciação à prática de atividade física e, com isso, não podermos alargar a nossa amostra para o estudo em causa, pelo que pensamos que todos os trabalhos de campo terão sido comprometidos de alguma forma. Sob o ponto de vista dos impactos que a crise do Covid-19 poderá deixar, temo que a diminuição dos níveis de prática de atividade física e desportiva nos diferentes escalais letários, conjugada com a subida de comportamentos sedentários e a adoção de hábitos alimentares menos saudáveis, se traduz-o num agravamento muito sério em termos das problemáticas das doenças não transmissíveis e de saúde mental. O que eu gostaria de ver no Centro Ciência Viva do Futuro? O que eu gostaria de ver no Centro Ciência Viva do Futuro seria assistir a mais exposições sobre a temática da atual intitulada Saber Mais, Comer Bem, Andar Melhor, bem como conteúdos interativos e apelativos de consciencialização dos efeitos da prática da atividade física regular nos diferentes órgãos e sistemas do corpo humano, salientando a sua importância. Não deixa de ser curioso e até paradoxal que Hipócrates, considerado por muitos como o pai da medicina ocidental, já há mais de 2.300 anos escreveu algo como todas as partes do corpo humano são destinadas a uma função específica, se usadas com moderação, fazendo regularmente os movimentos para que foram concebidas, tornam-se por esse meios saudáveis, bem desenvolvidas e envelhecem lentamente. Mas, se ficarem imóveis e ociosas, tornar-se-ão propistas à doença, crescerão de forma deficiente e envelhecerão de forma precoce. E, na atualidade, a Organização Mundial de Saúde apresenta um plano de ação global para a atividade física 2018-2030 intitulado Mais pessoas ativas para o mundo mais saudável, considerando que não agir no sentido de aumentar os níveis de atividade física levará ao aumento dos custos com um impacto negativo nos sistemas de saúde, no ambiente, no desenvolvimento económico, no bem-estar da comunidade e na qualidade de vida, perspectivando também a atividade física como medicamento. Por fim, gostaria de finalizar dizendo que seria, para mim, um motivo de orgulho que o Centro de Ciência Viva no futuro pudesse funcionar com um sistema de entradas gratuito para os seus visitantes. Por tudo, uma cientista, uma visão. Veja mais em hashtag CienCerix.